Oi, com certeza, hoje em especial ao dia da mulher, parabéns para todas nós. Enquanto você tá indo, eu tô voltando, e todo esse caminho é ser de cor, se eu não me engano agora vai me deixar só, o segundo passo é não me atender, o terceiro é se arrepender, e o que dói em mim, dói em si em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, vai se estar abrindo a porta desse ano, quando eu tiver jogando a chave, deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou. Quando olha pra trás, eu já fui embora. E toda esse caminho é ser de cor, se eu não me engano agora vai me deixar só, o segundo passo é não me atender, O terceiro é se arrepender, o terceiro é se arrepender, se o que dói em mim, dói em si em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, vai se estar abrindo a porta desse ano, quando eu tiver jogando a chave, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora, vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou, quando olhar pra trás, eu já fui embora. Vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou, deixa, deixa mesmo de ser importante.